I am your soul Esta é a torpeza de carambela Conheci uma menina, sua raça é rica Não souberta em uma cidade, não souberta em uma beijina Não me sinto essa cabeça, que essas casas fecham Se não quiser ir, eu tive que ir na salida Larica de rio Larica de rio Larica de rio Larica vacia Larica de rio Larica de rio Larica de rio Larica mario Larica mario Larica mario Larica 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 Conhecei-me mais bonita, sua raça é linda, não sopreta e acenada, outra vez em toda a China, flores de desejo ver. Esse é o sol, 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 o sol. Arica de liria, 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 arica de liria Vamos! Vamos!